E eu vou, Cadote Koch, com o deporte. E a primeira semifinal de Copa Batista vai entre Dakota e Bubale. E eu vou, com cinco meio-campistas, jogando com um delantero. A caminha a estratégia e eu vou, com o gol de empate, anotando para o jovem Trump. Bubale, com a conta com o delantero, andando veloz. E foi um saque largo de equipe. Maurício Escalona aprovechou e anotou para pôr a Bubale arriba 2-1. E um rato depois, a Maria recebeu outro passe largo. Vai lá com a defesa de Dakota e anotou para Bubale lograr a vitória de 3-1. E está para a final de Copa Batista. Mas não se deu uma preparação agora aqui ainda. O time passei muito por bando, roupa e uma dor, por bando e um não. Lá ganhamos uma vega de nível aqui, Torno. E Torno é muito bizarro, com o time forte, mané de Dakota. Mas, Torno, não sei certo ponto não positivo. Mas ainda não se um time basta, Copa Batista. E para nós vai, não só vai para a classificação. Assim, o campeonato começar. E essa aqui está onde é parte de preparação que nós temos de duas vueltas. Você tem um rato com um upselling, com o Maria, um Tiki Massatrasco e dois delanteros. É uma táctica com você? Não, está com a nossa curva. Se nós ponemos de lado, vamos marcar a nossa curva em meio campo. E assim, aqui, é dois vezes que nós trajamos um treinamento que nós temos de aproveitar. Eu quero fazer uma certa coisa, não sei? Por um diferente conceito. E eu quero fazer uma coisa que não funciona. E agora vamos mandar Maurício para o lado, ele anotar. Pode aproveitar o caminho? Maurício, nós começamos a 4, 5, 1. Mas se nós não se caem atrás, Maurício, não se compreender com a experiência que tem. Então, nós vamos fazer uma táctica mais ofensiva. E assim, eu não me sei lá, não me sei. E me está adaptando. E assim, eu me tenho um ponto positivo que nós temos. E o resto de equipos, o Sindicato, não é um bom? Não, não se encorna para trás, não. Não se encorna para trás, não. Não se encorna para trás, não se encorna para trás, não se encorna para trás. Mas eu quero um bom futebol, eu não quero chegar à clasificação, somente onde ganha aqui, aqui. Eu quero um bom futebol com Bobale e o Fnatico não merece um bom futebol. Sim, sim. E você está respondendo, Fábio? Correto, correto. Bobale tem um fanaticado, mas eu vou aqui, eu peco a Fibetico aqui. Mas eu vou aqui, e eu quero também virar uma grande parte de duas voltas. E para o final, quer a sua espera de Bobale? Não, não, não se encorna para trás, não se encorna para trás, não se encorna para o final. E se não se encorna para trás, não se encorna para trás, não se encorna para trás. Você sabe onde? E o gol também tem um bom futebol com Bobale, não? Correto, correto, correto. E é um time com a luta contra a degradação, e eu quero que não merece um bom futebol aqui.